Após a arrastão, o homem é preso com carro e itens roubados na zona leste da nossa capital Terezina. Coloca aqui na telinha e espalha pra geral. Rafael, vai! Uma residência localizada na Vila Samaritana, na zona leste de Terezina, foi invadida na madrugada deste domingo por quatro homens armados e acusados de praticarem um arrastão na mesma. De acordo com os primeiros levantamentos, na casa haviam três pessoas, sendo uma idosa, a filha dela e mais uma não identificada até o momento. Uma guarnição do 5º Batalhão da Polícia Militar do Piauí foi acionada e se dirigiu até o local. Chegando lá, se deparou com as vítimas bastante aflitas e relataram para os policiais que os acusados teriam levado um vasto material, como por exemplo, aparelhos de TV, celulares e outros. E ainda uma quantia de 10 mil reais além do veículo da família. Os policiais saíram em diligências e não demorou muito, encontraram pelas ruas quatro pessoas com as características que haviam sido repassadas pelas vítimas. Daí então os policiais conseguiram a prisão de um dos acusados, os outros três conseguiram fugir, mas daí então o veículo já tinha sido abandonado e os pertences estavam guardados em uma casa também abandonada que os policiais recuperaram parte deste material. Agiram com muita violência, levaram o veículo, televisão, notebook, joias e uma quantia de dinheiro da família que morava lá. Pior, estavam mãe e filha e eles levaram essa quantia de dinheiro, essas joias e o veículo. Eles pressionavam, ameaçavam, a família tentou ligar para a polícia, não conseguiu no primeiro momento. Quando conseguiu ligar, eles já tinham saído do local quando a viatura chegou. A viatura do CPU foi até o local, colheu as informações das vítimas, registrou a ocorrência e aí continuou em rondas na área procurando os elementos. Quando se deparou com os elementos já voltando a pé, eles já tinham abandonado o veículo lá próximo e estavam voltando a pé. Então eram quatro elementos, dos quatro elementos, três conseguiram fugir porque eles empreenderam fogo, mas atiraram contra a viatura da polícia militar ainda, mas um dos elementos foi preso. O Gabriel, ele conseguiu ser preso pela polícia militar. Está sendo investigação para saber quem é o restante, né, amigos do Gabriel. Mas através do Gabriel foi localizado o veículo e o local onde eles tinham escondido o material que eles tinham roubado. TV, notebook, uma boa parte do material foi recuperado lá onde eles tinham escondido esse material e uma quantia de dinheiro, dos 10 mil que havia sido levado, 2 mil reais foi recuperado com esse Gabriel. Esse Gabriel já é conhecido da polícia, né, e as minhas investigações vão continuar para identificar o restante daqui. Tudo indica que eles são da região da Samaritana, mas a casa onde eles esconderam os objetos é lá na Vila Uruguai. Tchau, 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 tchau.